Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar hoje, tá ligado? Pra passar aquela vibe bem... Pesada, tá ligado? Eu acho, apenas acho, veja bem. Eu tenho que puxar o ópera aqui pra nós. Pra gente catar uma sample, pra começo de conversa, né? Tomei esticado aqui, não estava preparado pra essa aparição. Há anos esperando música do Mineirinho. Já... Por quê? Por quê? Vai ficar mais anos esperando o merda. Por que tu acha que eu faria uma música do Mineirinho? Tá aí uma coisa que eu não quero. Fatos aí, a música do Mineirinho foi feita já pelo Lanzeira, se você quiser ouvir. Qual é o nome do canal dele? Aí já é Outros 500. Eu não faço ideia onde é que ele postou essa porra. Uma coisa old. O que a gente poderia puxar de old, né, cara? Cara, se eu não me engano, quem usou alguns artistas, tipo Loborges? Ah, essa daqui é a sample de Férias em Cuba. Já sei namorar do Tribalistas, deve dar uma beate maneira, hein? Já virou, já virou, né? De dedadão já virou, agora já era. De dedadão, sem dó nenhum, é cutucada direto no meu tudão. Que coisa mais linda, eu falei que era brabo. Se a forma de um casamento... Não, muita loucura, não é... Assim, não é ruim, mas não é o que eu tava atrás. Dá uma olhada em verdade chinesa do Emílio Santiago. Acho que ficaria foda demais. Tô me dizendo coisas que eu não conheço, aí não adianta, porra. Tô falando, não adianta, não conheço esses caras. Olha, eu não conheço, mas é foda. A música é foda. Inclusive, eu queria ter conhecido, porque já começou assim, ó... Tô orando. Emílio Santiago, assim, não é por... Não é por mal, nem nada. Tua letra não envolve dar tiro na cara de ninguém. E tá faltando um beat nada a ver que estraga completamente a tua ideia de composição musical por cima da tua música. Então, calma aí que eu vou fazer isso por ti aqui. Tu nem te esquenta. A gente estraga a tua música com gosto aqui, não tem problema. Cadê? Vamos lá, né? Vamos lá. Se isso aqui for num tempo esquisito, eu desisto, tá? Porque eu não vou nem tentar. Inclusive, eu não vou nem poder usar isso aqui, provavelmente. Porque música de brasileiro, as famílias dos artistas normalmente não gostam muito que a gente use, né? Então, duvido que eu consiga uma liberação de usar isso. Duvido também que eu iria atrás de uma liberação de usar isso. Mas, como eu ando só tentando melhorar um pouquinho na produção... Eu vou usar só pra isso, tá ligado? Só pra diversão ali, a gente... Tá porra! Dá uma diminuidinha de leve aqui, quem sabe? Só pra não machucar muito o ouvido. Ah, ah, ah... Ah, que isso! Não, não é possível. O negócio tá no tempo? Caralho, o negócio tá quase no tempo, gente. Ele sai um pouquinho aqui e ali, mas a gente consegue consertar. Cara, essa daqui é uma coisa que Deus quis, tá ligado? Nossa, tá perfeito. Já tá lupando aqui. Eu vou salvar aqui a verdade chinesa. Vido que vai ser o nome final da música, mas... Tá, agora a gente vai fazer uma coisa que eu considero ela... Do diabo, tá? A gente vai cortar pras coisas encaixarem. E aí vocês vão ver que algumas coisas vão encaixar, outras não. Tem que bater bem junto aqui, ó. As batidas da música são essas coisas aqui, ó. Tá vendo? Sempre que tiver algum... Algum kick, um... Ou qualquer coisa parecida vai ter esse... Essa explosãozinha, assim. E aí tu tem que fazer essas explosãozinhas baterem nas linhas aqui, porque daí quer dizer que tá no tempo. Tive que dar uma puxadinha aqui e ali. Só que o problema é... Principalmente antigamente, o pessoal não usava muito metrônomo e outras coisas. Então, algumas coisas saiam um pouco do tempo, né? Dizer assim, pô, saia pra caralho do tempo. Mas, tipo, não é perfeito, tá ligado? Não é tipo, nossa, que tempo normal de perfeito. Não existe isso. Os caras sempre saiam um pouquinho antes, um pouquinho depois. A gente dá uma repuxadinha ali, uma puxadinha de cá. Normalmente funciona, tá? Normalmente, repito, normalmente. Não é sempre, não é todas as vezes. Ainda mais, quanto mais tu puxar aqui, mais pode ocorrer de tu danificar um pouquinho a melodia original. Novamente, não sou produtor. Então vai tomar no cu junto. Agora tá batendo no tempo e vamos ver quão feio ficou o estrago que a gente fez aqui. Tá? Não deu nem pra perceber que eu mexi nisso. Não teve um clique, não teve nada. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aqui é que eu tenho medo. Aqui ficou ruinzinho, hein? Aqui deu uma aceleradinha. O problema, na verdade, ele veio daqui, ó. Ele veio desde antes. Então se a gente der uma puxadinha aqui, assim. Nice! Nice! Tô estudando ainda a produção, né? Eu não sei exatamente o que eu quero fazer aqui. Mas tô sentindo que esse tempo aqui dá pra gente ir pros lados meio... Fred e Dredd da vida. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Eu sou uma pessoa de sentimentos. Eu só vou, faço. E ficar ruim, a gente para. Fica pattern 1 aqui. A gente taca pra cá. Puxa pra cá. Copia ela aqui. E bora. Fazer primeiro um hatch. O hatch é sempre gostosinho de colocar primeiro. Porque ele... Ele guia o resto das paradas. A gente fica feliz já. Tá, agora um snare. Cadê o nosso snare? Tá, agora eu acho que a gente tem que fazer uma coisa quando tem esse sample aqui. Tá muito limpo, né? Ela vem de família rica. Ela vem e chupa a pica. Ela dança na minha casa. Ela come minha bunda. Tá ligado? Já dá pra sentir a vibe vindo. A máscara... A máscara não, né? A bala clave. Tá tapando minha orelha. Então, os meus... A minha noção de grave e agudo não tá das melhores. Eu tô aqui com milhões de packs que Felipe F me passou. Cara, a gente pode tacar uma sujeira dessas aqui. Não sei se ela vai nos ajudar de nada. Mas podemos ver como é que fica o... Péssimo. Só ajuda a sujar mesmo. Acho que tem umas insanidades aqui. Ahn? Talvez. Vamos ver. Vamos ver. Por que que isso tá tão minúsculo? Por que que isso tá tão minúsculo? Interessantinho. Não quero que ele... Não quero que ele fique muito destacado, não. Valeu, Mikael Grandes Mamas. Lindo, lindo nome. De verdade, Mikael. Aí a gente pode vir aqui e meter o famoso Grows Beat. E aí a gente tem umas coisas bem DJ style. Coloca só em algumas. Dá. Dá pra gente fazer isso. A gente vem aqui. Eita Automation Clip. Desagradável isso. Detesto. Detesto muito, muito, muito. Eu detesto bastante, de verdade. Aí a gente faz o seguinte. A gente dá ali um aqui. A gente dá isso daqui. A gente vem e faz isso daqui. Dá pra dar ali aqui e aqui. Eu sou bobo. Eu fiz o contrário. Pimba na cacimba. Pimba. Pimba. Agora sim. Ele só resolveu que ele ia entrar um pouquinho fora da hora dele. Ele não quer. Ele nos odeia. Limpeza de vidro type beat. Eu tava vendo esses hi-hat aqui. Eu coloquei uma percussão, mas não coloquei nenhum loop de hi-hat. Gente, meu Deus, isso estoura meu ouvido. Eu nem precisava dele, pô. Eu acho que é um hi-hat com. Por que tu fica minúsculo, irmãozão? Aí, F. Explica essa. Explica essa pra gurizada, F. O que que acontece? É que os caras produzem BPM abaixo de 100, eu acho. Tu nem sabe, parceiro. Tu nem sabe. Tu tá me arranjando desculpinhas fracas. 10 anos de produção. O cara já fez músicas pra famosos como... Massaro. Massaro. DS Luke. Massaro. Deixa eu dar um play aqui. Vamos ver como é que tá esse hi-hat aqui, que eu acho que tá horroroso. Não foi a pior coisa que eu já ouvi. Por que que o beat tá sendo consumido? É porque você aumentou o attack ali no gross beat. Já era, F. F, eu já cheguei 10 anos antes de ti. Já arrumei, cara. Cara, é bom. Aqui, ó. Já aumenta o release aqui, ó. Até no talo e vamos descobrir o que acontece. Se liga. Era bem o que eu esperava que aconteceria. Só funcionou até. Cara, assim, eu acho que deu de colocar coisa aqui. Acho que a próxima coisa é fazer um vocal bem hardcore. Vou te aplicar um boquete, caiu de boca no croquete. Essa é minha vida, eu sigo o meu lema. Boquete em pica, esse é o esquema. Leite na boca, essa porra é sincera, meu mano. Tô fora. Se você não tem leite, tô fora. Gostaram? Eu só sei fazer o freestyle gay, tá ligado? É tudo que eu sou capaz de trabalhar aqui. Apenas freestyle gay. Vamos ouvir o vocal como é que fica com isso aqui aplicado. Oh, shit! Ah, agora sim, hein? Chupa tapica. Várias rolas. Rolas boas. Vamos fazer agora o... É o momento que a gente fica testando o flow. A gente fica repetindo várias coisas sem sentido. Tipo... E aí quando sente, tu vai e tu escreve algum negócio com algum sentido ali, tá ligado? Tem gente que faz diferente. Tem gente que já gosta de já sair direto escrevendo na louca ali. Escreve na louca. Antes de ter o beat, o cara já escreveu a letra. O cara que vai fazer o beat é que se foda. Tem que fazer um beat que o cara goste. Aí tu faz o beat e o cara diz Não, não gostei. Quando eu escrevi, eu tava imaginando outra coisa. E tá, mano. O que que tu tava imaginando? Não sei. Tava imaginando. Não faço beat. Eu só escrevo letra. Aí os caras brigam já. E nunca mais o cara trabalha em porra nenhuma. Não faz produção de mais nada. Isso, o que que eu tô sentindo? Que vibe eu tô sentindo aqui, ó. Esse é o fato. A gente faz a letra pra depois não dar pra entender nada do que a gente falou. Então a gente coloca todo um trabalho ali. Pô, vamos fazer um negócio maneiro. Aí a gente escreve o negócio e depois vai lá, coloca um efeito e fica... Voltando 26, 27 anos. Calma, Vitor. Não, eu tô calmo. Foda de rimar em português nesses beats do Fred Dredd, a gente pode tentar. Mas o meu medo é que fique muito diferente. Porque assim o pessoal fica tipo... Não, não. Porque a gente tem que valorizar a cultura nacional e tudo. E eu acredito que sim. Eu definitivamente sei que sim. Só que, por exemplo, tem vários estilos. O próprio trap, etc. Foi criado nos Estados Unidos. Tá ligado? Então quando alguns estilos são criados nos Estados Unidos, tem uma razão boa. Que às vezes é porque a sonoridade das palavras dos caras batem muito melhor com o estilo do flow. Até do próprio beat da parada. Então não sei como é que fica um português aqui, mas vamos tentar. Trap BR é bom? Com certeza. Trap BR é bom. Mas tipo, se tu ouvir um Playboy Cardi da vida, tá ligado? O cara fala uns negócios de um estilo que só o Derek consegue igualar pra caber num beat, tá ligado? São palavras específicas. São flows específicos que é difícil de tu colocar num beat com palavra brasileira. E o próprio Derek coloca palavras em inglês pra conseguir fazer esse flow funcionarem, tá ligado? Entro na sua casa e trinta bala na sua cara, yeah. Eu não poupo nada, compro bala, é pra gastar. Trinco vidro, mando vala. Trinco vidro, mando vala. Mando pra vala. Mando pra vala é muito longo, não vai caber. Entro na sua casa e trinta bala na sua cara. Eu não poupo nada, trinco vidro pra... Já pra vala. Mas vamos lá, essa é a frase. Entro na sua casa e trinta bala na sua cara. Eu não poupo nada, trinco vidro, uso de faca. Yeah. Entro na sua casa e rebolo na sua rola. Pô, eu acho que aconteceu alguma coisa, cara. Pô, eu acho que... Ah, tá, anotei aqui errado, pô. Anotei errado aqui, cara. Entro na sua casa e trinta bala na sua cara. Eu não poupo nada, trinco vidro, uso de faca. Motherfucker, cê pergunta onde eu vou. Vou sentar na rola do teu voo. Yeah, here I go. Ah, pode ser, ó. Já deu uma... Abra cadabra. Entro na sua casa e trinta bala na sua cara. Eu não poupo nada, eu trinco vidro, uso de faca. Motherfucker, cê prepara. Sua face vai ser rasgada de espada. Vai pra vala, vale nada, então cê rala. Agora a voz grave. Deixa eu ver o que funciona aqui. Vamos ouvir. Abra cadabra. Brul, 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 brul. Na sua casa e trinta bala na sua cara. Na sua casa e trinta bala na sua cara. Mas nesse pique, era isso aí que tu tava falando. Até chorei aqui. Põe sua voz normal. Pô, não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. Abra cadabra. Entro na sua casa e trinta bala na sua cara. Eu não poupo nada, eu trinco vidro, uso de faca. Abra cadabra. Entro na sua casa e trinta bala na sua cara. Tua avó tem uma pica deliciosa. Deixa eu ver picada idosa. Blup, blup. Uh. Entro na sua casa e trinta bala na sua cara. Uou. Eu não poupo nada, eu trinco vidro, uso de faca. Madafocas, se prepara. Vai ser raciçado. Yeah. Uh. Vamos, cara. Vamos ver, cara. Entro na sua casa e trinta bala na sua cara. Eu não poupo nada, eu trinco vidro, uso de faca. Madafocas, se prepara. Bala na sua cara. Eu não poupo nada, eu trinco vidro, uso de faca. Prepara. Rasgada. Bala. Rala, 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 rala. Casa. Casa. Entro na sua casa e trinta bala na sua casa. É foda. Abra cadabra. Entro na sua casa e trinta bala na sua cara. Eu não poupo nada, eu trinco vidro, uso de faca. F. O que tu acha? O que eu faço aqui, cara? Me dá uma luz. Me dá uma luz. Tu que ouve só esse tipo de música. Pode dançar, cara. Porra, agora sim. Rala. Entro na sua casa e trinta bala na sua cara. Eu não poupo nada, eu trinco vidro, uso de faca. Madafocas, se prepara. Só faz. Vai ser rascada de espada. Vai pra bala. Vale nada, então se rala. Rala, rala, rala. Tá certinho, tá tudo bem. Tive que colocar ali pra vocês ficarem surdos um pouquinho. Agora eu pego, salvo isso daqui, mando pro meu mano EF. Aí ele joga um pó de pirilim pim pim. Aí eu falo assim, tá, mas o meu vocal tá uma merda. Aí ele fala, não, não tá. Mandou bem. Aí eu falo, não, tá uma merda mesmo. E aí a gente nunca solta. Mais ou menos isso daí que a gente faz agora. É a parte do processo que chegou aí, esse momento que é tão importante da nossa produção. Sakura, Sakura, nasce conani, cura, kunari, moshita. Peta, lasca aí, por onde cê passa, tasque, só cê te kudasai. Sakura, Sakura, nasce conani, cura, kunari, moshita. Peta, lasca aí, por onde cê passa, tasque, só cê te kudasai.